Sobre os materiais, já vi que muita gente tem muita dúvida ainda dos materiais que podem usar na auriculoterapia, tá? Eu separei algumas coisinhas aqui pra mostrar pra vocês. É necessário um apalpador, esse aqui é muito importante você ter no início, tá? Que você vai usar o tempo todo, né, na auriculoterapia um apalpador, ok? Eu tenho esse que eu mostrei pra você e tenho esse daqui também, que é um modelinho, que é usado na acupuntura japonesa, né? Mas eu adaptei ele pra auriculo, ficou muito bem. Ele também tem a pressãozinha igual do outro, né, pra fazer a inspeção ali do ponto dolorido. E ele tem essa parte de rolete que eu gosto muito, que ele já faz um estímulo na orelha, tá? Então, quando você vai trabalhar com sangria, né, pra estimular o ponto, é muito legal esse aqui com roletinho na ponta. Gosto muito. E quando vai trabalhar com agulha, né, com essas agulhinhas semi-permanentes aqui, tem também o aplicador de agulha, tá? Tem o aplicadorzinho de agulha aqui. Não necessariamente você precisa ter todos esses materiais. Eu vou mostrar pra que vocês conheçam um pouquinho. Essa aqui é uma pinça que eu gosto bastante, não é tão grande, né? Mas aí vai de acordo com o gosto de cada um. Tem vários modelos de pinça no mercado, né? Esse daqui é uma plaquinha que já vem pronta. Apesar de ser com o micropore, né? Ser um esparadrapo, na verdade, aqui, ser bem visível, ele tem uma adesividade muito boa, sabe? Ele já vem prontinho. Essas aqui são as sementes de mostarda, né, amarelinha e a escura, né? Que você pode estar usando nas suas plaquinhas, pra preparar suas placas. As plaquinhas de esferas da Dux, aquelas que vêm com esferinhas de cristal, banhada a ouro, a prata, eu tô sem aqui no momento pra mostrar pra vocês, tá? Então, como vocês viram que tem agulhinha semi-permanente, gosto de deixá-las dentro do pacotinho mesmo durante o momento que eu vou usar ela no paciente. Eu puxo e seguro no plastiquinho pra minha mão não ter contato com a agulha. Aí sim eu vou pegar, né, ela aqui com a pinça, tá? Nessa aqui eu já descarto, tirei, né? Tá ok. Esse daqui são os cristais energizados. Eu não tô sem nenhuma plaquinha também, aqui tô em falta de material, né? Eu também uso muito cristal radiônico, que eu gosto muito, tá? Deixa eu ver o que mais. A mochinha, que eu já mostrei pra vocês. Fiquei de mostrar como que funciona, mas eu quero ver, mostrar numa orelha mesmo o que é melhor pra vocês. Essas aqui são agulhinhas folifortes, né? Agulhinhas de acupuntura comum, não precisa necessariamente ser uma agulhinha pequenininha, mas enfim. Quem tá iniciando, não é tão viável entrar com agulhamento, né? Esse aqui porque já tem uma certa prática, porque entra já na acupuntura auricular. Esse aqui é um material que eu gosto também bastante, é o Stipper Auricular. É uma almofadinha, né? De silício, aqui, tá? Uma almofadinha bem legal pra usar. Depois eu posso estar passando algumas dicas de como usar isso aqui, essa pastilhinha de silício. Tem as placas. As placas que a gente tá falando que você pode montar, são essas plaquinhas aqui, tá? Elas vêm embaladinhas. A maioria delas, independente da marca, elas vêm com mapinha dentro. Um mapinha muito bom, que também é legal pra você. Você pode montar a sua própria placa. Eu não tenho a semente de cousa aqui separada pra mostrar pra vocês, mas eu tenho ela aqui, já feita numa plaquinha. Olha, tá? Essa aqui é a sementinha de cousa, que já tá no micropore, cortadinho aqui na minha placa. Tá? Aqui eu tenho uma outra placa. Eu costumo ter várias placas preparadas com vários materiais diferentes. Vai ser difícil vocês enxergarem aí, né? Mas, ó, tem um cristal. Esse aqui é um cristal radiônico, tá? Que já tá preparado na minha placa. E quero mostrar pra vocês também. Isso aqui é um magneto auricular. Espero que vocês consigam ver, né? O tamanho dele aqui. Também é um material que você pode estar acrescentando aí na auriculoterapia. É um magneto. Pode ser usado também em alguns aparelhos aí, como acessórios, tá? Esse daqui, ele ajuda, é uma caneta aí que você pode... É localizadora de pontos. Quando você coloca ela num pontinho... Vou ligar ela aqui pra vocês verem, tá? Quando você coloca num pontinho, ó, a luzinha ali acende. Quando essa luzinha ficar, né, tocando direitinho assim, É porque aquele ponto tá com um excesso, já tá com uma patologia ali, entendeu? Ou então ela vai ficar piscando nos pontos que não precisam ser trabalhados. Ajuda bastante, mas eu prefiro não usar muito. Mas tem gente que gosta dessa inspeção assim. E tem a inspeção elétrica também, né? Que eu tô sem aqui pra mostrar pra vocês agora. Tem esse aparelhinho, que é o Raivo A, que eu não sei se vocês todos conhecem. Aí vem com... Você pode comprar os adaptadores. Eu comprei esse pra adaptar com a auriculoterapia. Que você vai fazer a eletro, né? Isso aqui é a eletroauriculoterapia. Então, com os pontinhos, os pontinhos que você iria colocar o laser, ou uma esfera, ou uma semente, né? Então, você faz ali um minutinho com o Raivo A, tá parado? Ele faz um estímulo elétrico. Você vai programar ele conforme a pessoa ali, conforme o seu paciente fala que tá legal, que tá gostosinho já, né? Então, você vai programar ele. Mas não tô ensinando a usar hoje, tá? Eu só tô mostrando pra vocês os materiais que tem aí, né? Eu tenho o aparelho de laser, que eu uso bastante também. O meu é esse, da acupuntura mesmo, laser acupuntura, né? Pra aurícula, ele é muito bom, porque ele tem uma ponta bem fina aqui. Então, ele direciona bem no ponto auricular, tá? E é isso, gente. Alguns materiais... Deixa eu ver, tem uma lanceta aqui também. A lanceta é bem importante você saber abrir ela, tá? Você só vai dar uma giradinha e puxar. Porque se você quebrar ela dobrando, você entorta a parte da agulhinha da lanceta. Outra coisa que é bem interessante você acrescentar no seu trabalho aí, esse aqui é uma caneta de cromoterapia, tá? Você liga, ele vem com várias cores aí, cada cor começa com a sua função, que você pode estar colocando depois, né? Que você colocou aí os seus cristalzinhos, ou suas sementinhas na orelha. Você pode fazer a luz de cromo em cima, de acordo com a função de cada cor. É isso aí, gente. Não se assustem, não precisa ter esse monte de materiais. Até porque tem muitos outros aí no mercado que eu nem mostrei aqui, que eu não tô no jeito agora, né? Mas assim, importante pra você que tá começando é ter o apalpador, tá? É ter a pinça. Eu aconselho você usar a placa que você pode preparar aqui em casa. Então, você pode usar nessa placa tanto cristal quanto semente. Aí fica opcional pra você, né? Escolher o que você quer trabalhar. E é isso, gente. A auriculoterapia não precisa de muita coisinha pra começar, não. Tá? Mas assim, o que é importante pra você, você que tá começando, quando você já tem um conhecimento na área da auriculoterapia, você conheceu outros materiais, você vai adaptando naquilo que você já faz. Mas quando você tá começando, eu acho muito legal fazer um bom curso pra que você realmente aprenda a usar esses materiais com eficiência, tá? Então, é bem importante você fazer um curso aí da... Bom, né? Na área da auriculoterapia, tá? Pra que você possa ganhar experiência aí do uso ideal desses materiais. Só lembrando que quando você usa lanceta, quando você usa agulha, seja ela qual for, tá? Você não pode usar esse tipo de material sem você ter o descarte correto. Você tem que ter a caixinha de descarte. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti